Xuxa, você é uma pessoa muito conhecida, principalmente por ser uma modelo muito requisitada e também pelo seu romance com Pelé. Isso te ajudou ou acabou prejudicando a sua carreira, essa notoriedade muito súbita? Olha, a amizade com Pelé está sendo e foi uma coisa muito boa para Xuxa, porque ele é um cara que tem uma cuca muito legal, sabe? Ensina muito a qualquer pessoa que converse com ele, ainda mais eu que não tenho nada de experiência na vida profissional. E a modelo Xuxa já tinha imagem conhecida no ramo da fotografia antes de conhecer o Pelé, mas a imagem da Xuxa ficou grudada com o nome Xuxa depois que a Xuxa ficou andando com o Pelé. Então, de uma maneira ou de outra, também foi uma coisa boa para ela, né? Exatamente, entende? Inclusive, eu acho que não tem nada a ver, entende? Ela tem talento, entende? Ela tem talento, então não depende, entende, de mim. Eu acho que é uma coisa que acontece naturalmente, entende? Eu estou boba aqui. Luiz Henrique. Oi, a Xuxa está reconhecendo a voz. Está reconhecendo a voz? Está reconhecendo. Ô, Luiz Henrique, Ana Maria, ela está ouvindo? Eu estou. Eu estou aqui boba. O chico está vermelha. Peraí, ô moço, ô moço. Fala com ela, conversa. Oi, Xuxa, tudo bem, filho? Tudo bem. Estou com saudade, entende? Eles me trouxeram aqui para o estúdio, entende? Não deu nem ver eu ir aí, pô. Ai, cara. O que você está sentindo dessa surpresa, Xuxa? Pois é, né, cara? Hein, Xuxa? Pode, Califórnia virou rapidinho aqui. Eu não sei nem o que falar. Eu estou boba aqui. Meu Deus do céu. O que é? É o seguinte, eu tive que voltar na Califórnia, entende? Porque eu tive uns compromissos aqui pela ONU, entende? Eu tive que vir. Então, já estou voltando para lá, entende? À noite eu volto para lá. Ah, é? Então tá. Boa viagem. Ô, Xuxa, você não quer falar mais alguma coisa com ele, não? Hein, Xuxa? Ah, Maria, eu não sei, olha. Hein? Não sei o que vou perguntar, não. Hein? Xuxa, você escreveu uns versos muito bonitos que a imprensa publicou, não sei se também é verdade ou não, falando coisas lindas do Pelé. Você podia aproveitar e falar para o próprio Pelé. Não, mas não foi coisas do Pelé. É um negócio é o seguinte. São coisas que às vezes você está num avião ou está esperando, você tem vontade de escrever. Eu já escrevi sobre São Paulo, sobre o Rio, escrevo sobre minha família, escrevi sobre ele. E então um rapaz da Veja foi lá em casa fazer uma coisa e viu aquele caderno e falou assim, eu posso ver? Eu falei, pode. Ele leu, viu que tinha um monte de... Não tem coisas escritas. E viu aquele que era o mais ou menos, sabe? Mas não tinha nome de ninguém, não tinha nada. E ele falou, esse é para o Pelé. Eu falei assim, olha, não é, mas se eu disser igual, eu falo uma coisa e vocês falam outra, eu nem respondo mais as coisas. E ele falou, não, o que você acha de botar? Eu falei, você que sabe. Se você quiser botar, você vai ter que explicar. Ele falou que também ele ia botar que o caderno era todo dos meus namorados, sabe? Isso não é verdade, mas a gente, né, fica... E o Edson, o que o Edson sentiu? Eu, inclusive, fiquei muito emocionado, entendo, envergonhado, entende? Fiquei, inclusive, envergonhado, porque o pessoal passou a gozar de mim e falou, pô, a Xuxa gosta realmente de você, fez até poesia, entende? Ah, mas isso todo mundo já sabe, Dico. Exatamente. Ô, Sérgio, eu gostaria que você visse... Se a gente ainda tinha alguma dúvida sobre o talento da Xuxa como atriz, nós não vimos o filme e essa dúvida foi desfeita. Que a cara de espanto que ela fez quando o Sérgio Leite, vestido de Pelé, começou a falar, né, Xuxa? Ela é uma atriz de primeira. Pois é, eu queria estar aí ao vivo, né, mas já que estou no estúdio, vou fazer o quê? Olha, Sérgio, se tu tivesse aqui, eu te dava um beijo. Ô, louco! Eu vou cobrar, hein? Vai pra lá, Sérgio. Eu vou cobrar. Exatamente, entende?